Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal e minha gente, hoje vai ter provador na loja Renner e vai ter um look também da loja C&A, tá? Gente, provador primavera-verão. Muita peça bonita, principalmente vestidos, né? Já que a gente tá nesse calorão, gente, na cidade você está quente, que pela misericórdia. Eu tô aqui gravando pra vocês lá pro TikTok, se você não me segue, vai lá me seguir e são looks que eu tô gravando. Então, gente, imagina o calor que não tá aqui. Deixa aqui nos comentários de onde você é e comenta também se aí tá calor ou tá frio, tá? Que eu quero saber. Agora vamos lá para os nossos looks que eu sei que vocês vão amar. Meninas, vou começar aqui no provador da C&A e só vai ter esse look aqui na C&A, tá, gente? Gente, esse look incrível. Ai, gente, que chique essa composição. Calça pantalona com a camisa branca. Olha que perfeito esse look. Que mulher de negócios é essa, hein, minha gente? Me diz aí. Essa calça, quem viu meu vídeo de comprinhas, eu comprei ela porque ela tava 50 reais, gente. Eu tive que comprar ela, tava barato demais. Daí atrás ela é assim, veste muito bem. Eu lavei a minha e a minha não encolheu, tá, gente? O material dela é um linho. Fica incrível no corpo. Tem bolso, cintura alta. E a camisa, gente, camisa branca é uma peça que a gente tem que ter no guarda-roupa, minha gente. Porque vai com tudo. Aqui, essa daqui tem um bolso, né? Eu gosto de usar ela arregaçada, mas também dá pra usar no comprimento normal. Os botões dela são bem pequenininhos e branco também. Joguei aqui por dentro da calça, né? Porque eu gosto de marcar a cintura, acho que fica mais bonito. O look atrás ficou assim e eu estou apaixonada com essa camisa também, gente. A calça, né? Apaixonei tanto que comprei. Mas essa blusa branca está perfeita. Amei o look completo. O que vocês acharam? Gostaram? Comenta aqui. Agora vamos aqui pra dona Renne, né, gente? Olhem só esse vestido aqui. É uma proposta assim, né, mais romântica, bem feminina. Ai, achei ele tão fofo, gente. O material dele é um tule, né? Tem esse decote assim, meio redondo. E ele é de camadas, né? Várias camadas. Tem botões aqui na frente. E são várias camadas, gente. Tá vendo? Né? É um tule, mas ele não fica transparente, tá? E olha só esse movimento que ele dá, gente. Comprimento midi. Amei essa manga, né? Que tem um certo volume. E é uma peça assim que ele não marca muito a cintura, né, gente? Por causa dessas camadas que ele tem. Ele tem essa cordinha aqui na frente, mas ela não regula nada não, tá? É só de enfeite mesmo. E eu gosto de peças assim, diferentes. Agora, na primavera e varão, vai estar super em alta. Vestidos e saias assim, em camadas. Eu acho uma pegada assim, mais diferente. Uma pegada assim, mais estilosa. E vocês, gostaram? Comenta aqui que eu quero saber. Eu amei. Essas estampas de poar ficou lindíssima. Esse vestido aqui, minha gente. Olha só isso aqui. Eliane, a colorida. Gente, amo uma peça colorida, né? E quando é primavera e verão, a minha desculpa é maior pra usar colorido ainda, né, gente? Ele é muito bonito esse vestido. Tem esse detalhe dessa renda, né? Aqui na frente, ele tem essa fenda maravilhosa. Comprimento midi. Ele modela bem o corpo, tá vendo, gente? Eu gostei bastante dessa manga. Que é uma manga que fica bem soltinha. Não fica grudando na gente. O decote dele é um decote em V. E ele modela bem o corpo. E eu gostei também desse tom dele. O tom de fundo dele é esse tom mais claro, né? Daí veio essas cores aí mais chamativas por cima. Atrás aqui, ele tem lastex. E é uma peça bem fresca. E ele fica mais soltinho no corpo mesmo, tá vendo? Na parte do seio, ele fica mais certinho. E mais embaixo, ele fica mais amplo, né? O que dá mais conforto. Verão, eu gosto disso. Não gosto da roupa grudada em mim, não me pegando não, sabe? O bacana é a roupa ficar assim mais soltinha. E muito chique arrumado esse look, né, minha gente? Gente, amei a cor desse vestido. Gente, eu amei tudo nesse vestido. Esse verde neon tá maravilhoso. Olha só esse decote. E esses tons de... Nesse rosê, tipo um lavanda, né? Ai, gente, perfeito. O vestido perfeito. Pronto, achei. Comprimento longo. Esse material dele é uma viscose. Mas tem uns detalhes, sabe? Assim por cima. Amei o decote. Achei lindíssimo. A manga 3 quartos aí, né? E tem elástico aqui, tá vendo? No final da manga. Tem um detalhe de uma renda aqui também no busto. E essa parte, esse negócio de amarrar aí, gente, no meio do seio, isso não regula nada não. É só enfeite mesmo. E eu amei, gente, a mistura desses tons, né? E esse tom de verde tá muito bonito. É tipo um verde neon, mas ao mesmo tempo amarelado. Gente, incrível demais essa peça. Uma peça bem fresquinha. Apesar de ter essa manga 3 quartos, gente, é um tecido bem leve, um tecido bem fresco. Atrás, ele vai ter lastex aqui, tá vendo? Muito perfeito. Muito maravilhoso. Peça única, né, gente? Você vestiu isso aqui, você tá pronto, você tá bonita, você tá elegante, você tá pronto pra qualquer coisa. Esse vestido aqui também está lindíssimo. Olhem só isso aqui. Decote em V, transpassado aqui na frente. Ele é todo nessa renda guipi, gente. Olhem só isso aqui. Nossa, um minuto de silêncio pra beleza desse vestido. Eu amo peças assim no guipi, porque eu acho mais chique, deixa o look mais arrumado, elegante. Esse decote em V tá incrível. Eu tenho um botãozinho pra fechar aqui, mas enfim, eu não fechei e achei mais bonito assim mesmo. Esse tamanho que eu peguei é o PP. O P ficaria melhor, porque eu conseguiria fechar o botãozinho ali em cima. Mas o PP ficou muito bom também. Eu acho que o P, gente, ia ficar muito folgado na cintura, né? E eu não gosto que fique folgado assim, não. Daí ele também tem essa faixa aí pra gente marcar a cintura. Gente, que look chique é esse, tá? Amei esse recorte, né? Do transpassado. Deixa o look mais arrumado, com essa cara de mais chique. Atrás, minha gente, ele é assim. E é um tecido bem leve, ele é forrado, né? Porque é de guipi, ele é forrado, tá? Não mostra nada, não fica nada transparente. E eu achei perfeito. Tá lembrando o quê, gente? Esse vestido aqui, esse tom de verde. Tá lembrando o Natal, né, gente? Olha só que bonito. Eu já tô nessa expectativa aqui da coleção pro final do ano, gente. E vocês também estão? Deixa aqui nos comentários. Eu amei esse vestido. Meninas, esse vestido aqui também tá lindíssimo. Quando a minha mãe fez provador aqui na Rene, ela experimentou ele. E hoje eu tava aqui, eu olhei assim pra ele. Será que vai ficar bonito em mim? E ficou, né, gente? Olha só que peça bonita. Ele também nessa renda guipi. Ele é forrado, tá? É tipo um vestido que tem aqui por baixo dele. Olha só essa manga. Uma manguinha toda estruturada. Eu usaria ele fechado assim, gente. Todo fechado, sabe? Colocava alguma coisa aqui na cintura. Um cinto bege pra marcar aqui a cintura. E, nossa, perfeito. Esse tamanho que eu tô vestida aqui é o PP. É um vestido que esse tecido passa aquele ar de, nossa, que tecido rico. Que mulher rica, né? Tem tecido que tem essa característica de passar isso, né, minha gente? E esse daqui passa isso. Olha só como ele ficou nas costas. E é uma peça que ele fica mais soltinho. Se você não quiser colocar o cinto pra marcar bem a cintura, não precisa colocar. Porque a proposta dele é ele ficar mais soltinho no corpo mesmo. Eu achei essa peça lindíssima e riquíssima. Esse daqui eu achei ele muito bonito. Mas ele ficou muito curto. E, de certa forma, me deixa desconfortável, sabe? Mas esse decote dele, gente, é muito rico. Olha só isso aqui. Esse decote é lindíssimo. Eu também amei esse animal print de zebra, né? Animal print, gente, não tem jeito, tá? Sempre vem, né? Sempre vem. Eu tô no inverno, primavera, verão, sempre temos animal print. Esse tá lindíssimo. Aqui na frente ele é transpassado. E essa parte do transpassado, eu achei que ficou muito curto, né? Se fosse um pouquinho maior, eu até levava ele. Porque eu achei lindíssimo. O tecido dele é muito fresquinho. É um tecido acetinado, sabe? Parece, assim, um carinho. Quando ele toca a pele da gente, parece que tá fazendo até um carinho de tanto que o tecido é macio. E a alcinha dele bem fininha, tá? Atrás não ficou tão curto. Mas aqui na frente ficou bem curtinho. Esse decote, já falei pra vocês, né, gente? A cara da riqueza. A mulher elegante, a mulher chique, né, gente? Tem uma blusa, né? Ou um vestido que tem esse decote. O que vocês acharam desse vestido aqui? Ah, eu amei. Compraria se ele fosse um pouquinho maior. Lindíssimo. Quero saber de vocês aí qual dessas peças vocês mais gostaram. E se vocês já estão pensando aí nos looks, né, pro Natal e pro... Réveillon. Já tava esquecendo. Pro Réveillon. Se já estão pensando, gente, agora vai ter a black, né? As promoções aí. É uma ótima opção pra gente já comprar o nosso look com aquele precinho. Eu vou estar indo no shopping, tá? Pra mostrar pra vocês quando aqui entrar essas promoções. Pra vocês ficarem por dentro de tudo. Adorei ter compartilhado esses looks aqui com vocês. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Já deixa muito like nesse vídeo. Tô esperando vocês no TikTok e também lá no Instagram. Beijão no coração de vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.